Há cerca de duas semanas, a Contran realizou a troca de placas de ruas e avenidas da cidade. O problema é que em algumas ruas do Cidade Alta, as placas foram fixadas assim, olha, no meio da calçada, o que dificulta a passagem do pedestre e até de cadeirantes. Vamos ouvir a população a respeito desse assunto. Ao meu ver aqui, foi colocado bem ao meio da calçada, então, digamos, atrapalha o acesso, a acessibilidade, não só para mim, que é cadeirante, e sim para o geral, uma mãe que empurra um carrinho de bebê, atrapalha. Do lado de lá, já é estreito. Do lado de cá, ficou bem ao meio. Ficou bem, poderia ser mais próximo, talvez, da outra placa, não ao centro da calçada. Pode até causar um acidente aqui, um exemplo. Se eu passasse por uma cadeira aqui à noite, poderia bater, poderia acontecer de cair até no meio fio do outro lado. Olha, o Gil é morador aqui do bairro, inclusive, essa placa fixada na calçada fica bem na esquina da casa dele, onde também tem um comércio da família. Gil, o senhor estava dizendo aqui para a nossa equipe que essa não é a primeira vez que isso acontece no nosso município? Não, não é a primeira vez, não. Já teve, inclusive, outras reclamações, né, de fazer bem isso daqui. Coloca bem no meio de onde o pessoal vai passar com cadeira de roda, criança, tudo, né. Então, já aconteceu mais, é isso. É um erro da prefeitura. O senhor, quando chegou, já estava a placa aqui? Já estava aqui. Ficou duas placas aqui, do outro lado da rua, duas placas. Sem contar que ficou na calçada, né. Sem contar que está estrovando, né, as pessoas de passar aqui. Para mim, é que esse mais pra liberar na outra, né. Está errado? Para mim, eu acho que está. Atrapalha o trânsito? Sim. A nossa equipe também procurou o diretor da CONTRAN, o senhor Reginaldo Aparecido, que falou sobre o assunto e disse que o problema, em breve, será resolvido. A empresa que está colocando as placas está colocando dentro do projeto que está sendo executado. E dentro do projeto ali, conforme a sinalização, né, manual de sinalização horizontal e vertical, está correto. Só que, Rolim de Moura já existe essa calçada há muitos anos, entende? E quando a empresa começou a colocar, nós nos deparamos com essa situação. Inclusive, eu fiz um documento para se adequar. A empresa está se adequando e nós vamos colocar fora da calçada. Provavelmente, essas que vão ser colocadas fora da calçada, possivelmente, daqui a uns tempos, nós teremos que relocar o mesmo local que está sendo colocado hoje, que é o padrão. Porque as calçadas hoje, primeiro vem a pista de enrolamento, depois vem ali 30, 50 centímetros de ou areia, ou cascalho, ou grama. Mas depois vem a calçada. Hoje não, hoje nós estamos aí com a calçada, vem a pista de enrolamento e já vem a calçada. Esse foi o incômodo que causou. Mas já está sendo adequado. As que foram colocadas já estão sendo tiradas. A população pode ficar tranquila e nós vamos adequar conforme está dentro do manual de centralização horizontal e vertical.